Na paleta de cores dos anos, um típico ano como o 2024, há uma forte tendência de vários profissionais, não só do ponto de vista nacional, mas internacional, olhar para cada um dos meses e atribuir uma cor. E essa cor ser o símbolo de uma reflexão em torno de um tema. Talvez tenha nascido lá no outubro rosa e hoje, para cada mês do ano, nós temos uma reflexão e temos uma cor. E que bom que temos cores assim, porque afinal de contas são cores que de alguma forma deixam a vida mais colorida, mas sobretudo há uma reflexão em torno de um tema. E setembro não é diferente. Nós estamos vivenciando o setembro amarelo. E essa é a contribuição da 96FM para que nós possamos refletir e pensar, falar sobre o suicídio, falar sobre a morte, a prevenção, a saúde mental. E para isso, eu estou recebendo a Cristina Han, que é psicóloga, psicóloga clínica da saúde e também da terapia sexual. Minha querida Cristina, seja bem-vinda. Aperte aqui minha mão. Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Como é que você está? Maravilha. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Um bate-papo super informal, como todo podcast tem que ser. Assim que é bom. Deixar fluir. E uma contribuição para você que está nos vendo agora. Então, se você está assistindo a esse programa, por gentileza, vai aqui embaixo. Agora, primeiro se inscreve no canal da 96. E na sequência, pega esse aviãozinho aqui embaixo e compartilha com o máximo de pessoas. Porque a gente precisa falar sobre esse tema, sim. E esse tema é muito... É necessário demais da Contabessa. E profissionais como a Cristina certamente são alcançados diariamente. Afinal, aliás, foi difícil marcar essa entrevista com ela, viu? Porque a agenda é lotada exatamente por isso. Porque nunca se falou tanto e nunca se precisou tanto. Cristina, vamos definir esse bate-papo em quatro eixos fundamentais. E o primeiro deles tem a ver com um vídeo que me impactou nos últimos dias no Instagram. O vídeo é uma típica cena de torcida de futebol. Duas cadeiras e o encontro semanal de dois adultos. E de torcedores de um time inglês. É uma campanha feita na Inglaterra. E o que mais me chocou é que aparecia alguém mais introspectivo, sério, que respondia de maneira monossilábica ao seu colega, que chegava sempre muito efusivo. Passadas algumas semanas, aquele mais efusivo não foi mais visto naquela cadeira. E se o vídeo faz a gente pensar que o introspectivo seria aquele que poderia, por exemplo, não estar mais aqui, foi exatamente o contrário. Eu queria que a gente começasse exatamente por aqui. As pessoas que, quando tudo acontece, você dizia, mas fulano, ele nunca deu sinal disso. Tem sinal? Fala um pouco sobre esse tema. Tem sinais nem sempre tão perceptíveis. A depressão, por exemplo, é uma doença muito silenciosa às vezes, invisível mesmo. As pessoas têm, até nisso, têm um estigma de demonstrar isso. E os sinais, muitas vezes, são sinais físicos, por exemplo. Dores constantes, algumas doenças que a pessoa acaba rodando em médicos e acaba normatizando esses sintomas. O próprio tabu, como assim eu estou doente? Como assim eu posso adoecer? Eu dou conta disso? Eu posso resolver? A falta de informação mesmo. Muitas vezes a pessoa não tem informação, a dificuldade dela falar e de pedir ajuda. Então, os sintomas nem sempre são perceptíveis. E aí, a dica que a gente dá, principalmente hoje, num mundo tão virtual, é que as pessoas estejam mais presentes nos encontros. que você literalmente observe, que você tente ir além daquela fala monossilábica, que você olhe para essa pessoa, que você consiga perceber, além das palavras que muitas vezes dizem tão pouco. E isso está muito difícil, porque a gente hoje se comunica via WhatsApp, onde a gente não passa tanto sentimento. Se eu respondo para você, quando você me pergunta, você está bem, Cristina? Sim. E aí está tudo certo. Mas como vai você? Como você tem passado? Como você tem se sentido ultimamente? Observa alguns comportamentos, que às vezes são coisas, sabe, bem, bem, nuances no comportamento, que a gente acha que faz parte da vida, ou que você, de repente, está passando por um problema. Mas a gente não pode ver o interior das pessoas, né? Mas a gente pode acessar o interior das pessoas. Se a gente realmente fizer desses encontros um momento de escuta. Olha, gente, só para ficar claro, o comercial, quando a pessoa não aparece mais, é porque lamentavelmente ela morreu por suicídio, tá? E a pessoa que morre, a reflexão vem em torno disso, é a pessoa que você menos espera do ponto de vista da imagem. Isso. O comercial, ele é super inteligente por isso. Não, ele é maravilhoso e impactante, né? Ainda nesse tema, você falou algo muito importante. Tem pesquisas que dão conta de que 5% da população, nesse exato momento, vive o tempo presente. Nós estamos demasiadamente no passado, ou equivocadamente no futuro. No futuro. Ou seja, transformação existencial. Porque a transformação digital fez e faz o seu trabalho, por exemplo. Isso aqui é fruto de uma transformação digital e está tudo bem ótimo. E não vai parar, sim. E é bacana, porque de alguma forma a gente está se comunicando com tanta gente agora. Mas transformação existencial, eu não estava nem previsto no nosso roteiro aqui. É, mas é sempre assim. É super importante, ou seja, olhar no olho, abraçar, respirar. Meu Deus, entender, viver o tempo presente. É o famoso estado de atenção focada. Estou contigo 5 minutos, mas serão os melhores 5 minutos do teu dia. Isso, a qualidade do tempo. É super por aí. A gente está muito equivocado com alguns conceitos. Conceitos de felicidade, de bem-estar. Então, a gente está vivendo sempre pensando no futuro. Por isso uma sociedade tão ansiosa. Porque quem é ansioso vive de futuro. Não vive no presente. Quem, às vezes, tem depressão vive de passado. Remói, vive aquilo. Mas a gente tem dificuldade de viver o presente. Sobre essa questão dessa pessoa que era mais efusiva, e aparentemente não demonstrava algum sofrimento psíquico. Existe uma depressão chamada depressão funcional. Que a pessoa funciona. Ela faz tudo. Ela leva os filhos na escola. Ela trabalha. Ela é pontual. Ela é comprometida. Ela executa todas as atividades. E aparentemente está tudo bem. Entende? E essa depressão funcional é muito perigosa justamente por esconder outros sintomas que a pessoa, muitas vezes, nem se dá conta. Pessoas que são poliqueixosas, que reclamam, às vezes, de muitas dores, que não se encontra uma causa física real. Então, quantas pessoas podem estar do nosso lado, hoje, funcionando mais com algum conflito psíquico, algum sofrimento que cause, às vezes, e muitas vezes, pensamentos de morte. Dia desse, eu li um livro do professor André Davin, que é neurocientista. O título era Vício Emocional. Vícios Emocionais. Vícios Emocionais podem levar a uma atitude de dar cabo da própria vida? Ou não? Você falou isso agora e me veio à mente. Olha, eu acho que vício... Pessoas que reclamam muito. Pessoas... Olha, gente, isso aqui não tem receita de bolo. Por favor. Não, não. É uma conversa. É, claro. Não é assim. Dois mais dois é igual a quatro. Por favor. Não tem matemática. Não tem. Tem reflexão. E a Cristina falou um negócio agora fundamental. Como você está? Como é que está tudo bem contigo? Aquele papo que a gente tinha 30, 40 anos atrás, antes disso aqui, e que às vezes ficou pelo caminho. Mas vamos voltar a falar. Essa questão do vício emocional pode redundar numa atitude assim? Qualquer vício vai trazer prejuízo na hora que a sua qualidade de vida não está de boa, né? Vamos dizer assim. Então, assim, quando você faz e precisa fazer uma coisa frequentemente, você acaba internalizando isso. Então, pessoas que reclamam muito, parece que é o modus operandi dessa pessoa. Tem muita dopamina ali. E aí, o que acontece? Muitas vezes quando eu reclamo, eu reclamo, mas eu também não busco a saída. Eu não me movo para alguma mudança. Então, é muito importante que desde muito cedo nós sejamos educados a escutar as nossas emoções, a acolher as nossas emoções e mais do que isso, gerenciar. Porque sim, a gente vai ter tristeza, a gente vai ter raiva, entendeu? A gente vai ter inveja, a gente vai sentir isso. Mas se a gente precisa identificar, acolher e gerenciar, que é o que a gente chama de inteligência emocional. Não é deixar de sentir, tampouco controlar, mas é gerenciar. Só que a gente não aprende isso. A gente aprende, você tem que se segurar, você tem que parecer. Tem que ser forte. Até o tudo bem, né? Entenda que quando eu falo, tá tudo bem, a tendência das pessoas normal é dizer, ok, tudo bem. Mas quando você faz uma pergunta mais aberta, como você está, isso dá uma vazão para as pessoas de repente, olha, hoje eu não tô muito legal. E tá tudo bem. O importante é que você possa falar sobre isso e se movimentar para ficar melhor. Esse é o nosso podcast Setembro Amarelo. Toda vida importa. A nossa contribuição aqui da 96 para um mês tão importante. A gente falou então daquilo que não tá aparente. Mas e o que tá aparente? Vamos lá. Sinais específicos. Eu sei que 10 entre 10 entrevistas e bate-papo sobre o suicídio, claro, tem que ter essa pergunta. Afinal de contas, a gente tem que estar ligado. O que que aparenta? O que que de fato é um sinal amarelo? Visível. Visível demais da conta. Detectável. Isso. A gente tem os sintomas físicos, a gente tem os sintomas comportamentais e a gente tem os sintomas que a gente chama de emocionais, psíquicos, né? Então, os físicos são essas dores constantes, às vezes sintomas que se repetem, dor no estômago, dor de cabeça constante. Eu sempre digo, eu estudei um autor que é Jorge Grodek, que ele falava muito sobre o sentido dos sintomas, né? Por que sua cabeça dói? Que tipo de conflito internamente que você tá vivendo que é representado pela dor? A dor nada mais é do que um sinal, né? Pra que você identifique o que que tá acontecendo. Então, as dores físicas, os sintomas físicos, a insônia muitas vezes, a hipersonia, uma ou outra, né? Ou você dorme muito ou você deixa de dormir. A questão da alimentação, a pessoa passa a ter fome demais ou ela passa a ter fome de menos. Então, esses são os sintomas físicos. Os comportamentais, né? Esses, às vezes, são mais fáceis de detectar por causa da tendência da gente normatizar os sintomas físicos. Vai ao médico, ele passa algum paliativo e vida que segue. Mas os comportamentais, muitas vezes, isolamento, né? Você mudar a sua forma de viver com as pessoas. As pessoas começam a fazer convite pra você e você não quer. Até se arruma, mas na hora H você olha. Ah, eu não vou não. Vou inventar uma desculpa. Então, assim, a pessoa sempre foi de uma determinada maneira e ela começa a mudar a ponto de chamar a sua atenção. Fulana, não era assim. Peraí, o que que tá acontecendo, né? E os sintomas psíquicos, né? Que são as alterações de humor, irritabilidade, né? Eu tenho duas coisas que me chamam muito a atenção pra um diagnóstico de depressão, né? E é importante salientar que pra gente diagnosticar depressão não é só uma tristeza, tá? É uma tristeza por mais de duas semanas acompanhada de outros sintomas. Como por exemplo. Né? Então, a tristeza, o choro fácil, o isolamento. A dificuldade em fazer higiene própria, assim por exemplo. Sim, falta de cuidado consigo mesmo. A questão da higiene, né? Uma astenia. E tem esses dois sintomas que chama muito a atenção pra mim, é quando a pessoa vira pra mim e diz assim, Cristina, eu ando tão assim que nem as coisas que eu gostava de fazer eu gosto mais. Tipo, a pelada que eu tinha no sábado, que eu ia sempre, que eu amava, não tenho mais vontade. Eu adorava ler, hum, quero mais ler. Ah, curtia maratonar um seriado, hum, também. Então, é uma anedonia, ou seja, uma falta de prazer naquilo que te dava prazer antes. E uma abulia, que é uma falta de vontade, de ânimo, gente. Porque assim, às vezes a gente pode estar com um pouquinho de preguiça, um pouco cansada, mas abulia é uma coisa mais profunda. É tipo, eu não tenho vontade de fazer nada. Esse nada inclui todas as atividades. Aquela astenia mesmo, aquela coisa de, ai, olha, se eu pudesse ficar aqui na cama, levantar hoje foi um sufoco. Entenda que isso acontecer uma vez ou outra, ok, faz parte. Passamos por momentos difíceis. Acontecer por mais de duas semanas é importante procurar um profissional habilitado, capacitado pra fazer esse diagnóstico diferencial entre uma tristeza profunda e a depressão. A depressão, todo depressivo tem pensamento suicida? Não necessariamente. Mas, por exemplo, em sua maioria casos de pessoas que morreram por suicídio, são pessoas que vinham de um quadro depressivo? Há algum dado no sentido? Há alguns números nesse sentido, né? E a gente tem muito cuidado em colocar isso, né? Porque é como você muito bem colocou, não é muito matemático. É claro que a gente precisa sim fazer pesquisas, ter um número, mas o que se diz é que pelo menos 97% das pessoas que morrem por suicídio estavam sofrendo por algum transtorno, né? Seja depressão, ansiedade, transtorno bipolar, transtorno de pânico ou dependência de substâncias, abuso de substâncias. Então, assim, há essa percepção. É garantia? Não, né? Então, é um tema muito subjetivo. E eu quero pegar esse gancho da subjetividade pra falar sobre uma palavra... E multifatorial, né? É muito subjetivo e ele traz em si uma série de outros fatores que não é só a questão, por exemplo, da mente humana. A pergunta é a seguinte, letramento. Nunca se falou tanto sobre letramento racial, letramento sobre pessoas com deficiência. E como é que a gente aprende a lidar? Que dicas educacionais você pode trazer aqui para famílias? Porque, gente, o suicídio, o desafio mental, ele não acomete só uma pessoa. Ele acomete um grupo imenso de pessoas, direto e indiretamente. Quando a vida se vai, muitas ficam. E é exatamente aí que a gente tem que aprender a lidar. Mas antes disso tudo, tem um parente que está com depressão. Tem um parente que já externou fazer isso. Como é que eu devo agir? Que tipo de letramento você pode compartilhar e inspirar a tudo e a todos aqui nesse nosso podcast? Essa coisa de falar sobre o suicídio não é falar por falar. É trazer conhecimento e informação sobre o tema. Então, eu acho que a gente precisa, de antemão, trabalhar com a questão da educação. Mais do que nunca, eu não tenho a menor dúvida, que nas escolas, lá no ensino fundamental, a gente já precisava trabalhar as emoções das crianças. Não só na permissão de se expressar, mas principalmente de aprender a identificar. Uma das coisas que mais acontecem no consultório, Luiz, é quando eu pergunto pra pessoa, qual o seu sentimento em relação a isso? A pessoa titubeia muitas vezes. Muitas vezes, muitas vezes, ela não sabe. E ela diz, Cristina, desculpa, não sei. E quando ela fala, ela fala de palavras que, na verdade, não são sentimentos. Não, isso é chato, eu entendi. Mas essa chatice te causa o quê? Então, a gente não tá sendo educada a externar as nossas emoções. A gente precisa aprender a escutar os nossos filhos e acolher, observar mais. Estar presente, estar presente mesmo. Tempo de qualidade, não importa a quantidade de tempo, mas o tempo de qualidade. O olhar pra essa criança, pra esse adolescente. Então, a gente precisa de informação. Educação é prevenção, eu não tenho a menor dúvida. É de muita responsabilidade nossa saber falar sobre suicídio. É o como falar, não estar tratando de métodos, não fazer sensacionalismos, não atribuir a questões religiosas, independente da religião, falta de religião, falta de Deus, ou até é uma covardia, ou é um ato de coragem. Essas coisas não contribuem em nada, até porque a gente não sabe. E a gente precisa saber antes, porque a gente não pode prever. Mas a gente pode prevenir. Prever é impedir. Prevenir é trabalhar antes, pra que não aconteça. Então, a gente precisa entender que somos seres humanos, que nós, nós, eu, você, adoecemos, física e psiquicamente. Qualquer pessoa pode ser acometida por um transtorno mental. Entendeu? Então, é preciso que se cuide desde o início. Como é que tá a igualdade aí? Como é que tá a moradia? Como é que tá a fome? Tem comida na mesa? Tem questões racistas? O que que é essa pessoa incluída na sociedade? Tudo isso pode desencadear um processo depressivo e a gente precisa atentar pra essas coisas. Com essa observação, você abre aqui um caminho pra algo que a gente conversava aqui em off. O que vem dentro de mim como ser humano, mas e os fatores externos. Por exemplo, na nutrologia fala-se muito sobre os fatores epigenéticos, ou seja, que são adquiridos ao longo de uma vida, mas que vem de fora pra dentro. Seja um cigarro que você fuma, ou um sedentarismo, ou qualquer outra coisa, do ponto de vista da saúde mental. É fato, assim, tem coisa que nasce com a gente e tem coisa que vem de fora pra dentro. Fala um pouquinho sobre isso pra gente tentar, de alguma forma, desmistificar isso, porque há muito mito nesse sentido, correto? Você falou agora sobre religiosidade, por exemplo, aqui, independentemente da sua crença religiosa. Aí faltou isso, faltou aquilo, mas não é por aí o caminho da reflexão. O que é que vem dentro e o que é que vem de fora? E como é que a gente pode agir aqui? As duas coisas, né? É multifatorial, então a gente vê questões de dentro e de fora. Eu tava lendo sobre um caso de uma mulher holandesa que esteve nos campos de concentração, e quando ela tava lá, ela tava grávida e, obviamente, né, ela passou por uma inanição, praticamente. Ela não comia, às vezes comia 400 calorias no dia todo, grávida. E observou-se, pesquisas mostram, né, estudou-se isso, que os filhos e os netos desta mulher apresentavam transtornos alimentares, né, pela privação da comida desta mãe. Então a gente fala muito, as pessoas têm dificuldade, às vezes, de entender sobre epigenética, que é justamente, gente, não é que, ah, meu Deus, eu vou herdar tudo que o meu pai ou minha mãe viveu? Não necessariamente, principalmente se a gente trabalhar com a prevenção, se a gente estiver atento a isso. Imagine se esses filhos e esses netos que apresentaram transtornos alimentares pudessem ter sido cuidados antes pra que não chegasse a esse ponto, né, que fizesse valer, por isso a gente faz anamnese quando a gente atende alguém. A gente precisa saber do passado dessa pessoa, de onde ela veio, quem são os pais, como eles pensam, como eles sentem, pra que a gente possa entender o ambiente que ele está inserido, até porque esse ambiente vai interferir diretamente na saúde mental desse sujeito. Ok, e caminhos, possíveis caminhos, é o famoso, sabe, lista de atividades, passos, o que fazer? Muita coisa você já falou aqui durante esse bate-papo, mas acho que é como a gente está caminhando pro final. Que caminhos nós podemos tomar enquanto famílias, sejam elas como forem, onde estiverem? Que caminhos a seguir neste século XXI, 2024, setembro de 2024? Eu acho que a palavra talvez que a gente precise deixar aqui é escuta. A gente está trabalhando muito com a visão, né? As redes sociais, a gente vê, a gente não escuta, a gente está com dificuldade de escutar, mas não é escutar só a palavra, é escutar os comportamentos, escutar os sentimentos, escutar as emoções, rever os nossos valores, em cima de que a gente está calcando os nossos valores, o que é que a gente deseja da vida, que conceito de felicidade que a gente tem, e principalmente, gente, cuidar da saúde física e mental. Se você me perguntar a ordem disso, eu arrisco dizer, até porque eu sou profissional da área da saúde mental, cuide da saúde mental, o corpo vai adoecer menos, né? Mente sã, corpo sã, o seu corpo responde ao que você não consegue resolver internamente. O seu corpo é seu melhor amigo, porque é ele que sinaliza pelos sintomas que algo dentro não vai bem. Então, se você cuidar da sua saúde mental desde muito cedo, né? Ter um momento para perguntar para os seus filhos, não é só como foi a escola, como você se sentiu com o que aconteceu na escola. O que que isso te despertou? Como você se sente sobre isso? O que é que você pensa sobre isso? Isso é o verdadeiro escutar, e não só relato de agenda. Cristina me vê outra coisa aqui, podcast é bom por isso, não é uma coisa mais... É, vai, puxa uma coisa da linha. Você está ligando agora no YouTube da 96, se por um acaso se deparou com a gente aqui, isso aqui é um podcast da 96, no canal da 96, sobre o Setembro Amarelo, porque toda vida importa, e eu estou recebendo aqui a psicóloga Cristina Rã. Eu comecei esse bate-papo falando sobre algo que me impactou no Instagram, e essa semana, nós falávamos aqui agora há pouco, havia uma publicação que dizia assim, e essa palavrinha, ela veio muito à tona devendo esse mundo pós-Covid, burnout. A gente nunca falou tanto sobre burnout, sobretudo no mundo pós-Covid. E a frase dava conta de que, assim, ó, o perfeccionismo é o caminho mais rápido para o burnout. É isso mesmo? É isso mesmo, né? Está dentro do perfil de uma pessoa que poderá chegar ao burnout, o perfeccionismo. Abarcar muitas coisas, né? Atirar para todos os lados, muitas vezes se perder nisso, essa necessidade de ser perfeito. E aí me veio à cabeça, né, um filme que está, acho que ainda está, no top 10 da Netflix, que trata, que se chama Feios. Eu super indico, tá, gente? Eu super indico, por quê? Eu, pessoalmente, não gosto muito de ficção científica, mas esse filme, especificamente, ele fala de um futuro, né, distópico, mas ele fala de um futuro que, na minha opinião, se a gente não tomar cuidado, a gente está bem perto de chegar aí. A sinopse do filme é basicamente, é os jovens, eles chegam aos 16 anos e eles vão se submeter a uma cirurgia plástica para se tornarem perfeitos. E, de alguma maneira, alguma coisa é ativada cerebralmente que eles se tornam um pouco anestesiados. Então, o filme gira em torno disso e de uma moça que resolve, aspas, questionar e refletir sobre isso, né? O quanto a gente está dando importância para o externo, né? O quanto a imagem tem representado os nossos sentimentos quando, na verdade, muitas vezes, o que a gente tem dentro não está sendo explicitado. Que perfeição é essa? Que dificuldade que nós temos de sermos humildes para entender que somos imperfeitos graças a Deus e que estamos aqui para aprender sempre, não há limite, sempre, todos os dias. Você está aprendendo comigo aqui agora, eu estou aprendendo com você, vou aprender durante o dia todinho escutando pessoas. Então, cuidado com só se fixar no externo, a gente precisa olhar para dentro e escutar dentro. Quando algo acontece do ponto de vista você como uma profissional, você já foi submetida a inúmeros casos e são casos, casos, reflexões e tal. Quando acontece com a gente deixa de ser um caso e é uma experiência. Sim. Três anos atrás você perdeu sua filha e eu queria que você dissesse para nós qual foi a maior lição que você tirou desse caso e como tem sido viver apesar. Apesar. Eu acho que, sem sombra de dúvida, a maior lição que eu tirei, que eu tiro, que reverbera na minha vida no dia a dia é que eu não tenho controle sobre tudo. Eu não tenho controle sobre tudo. E que mais do que nunca a gente precisa cuidar da saúde mental. Isso me trouxe uma tranquilidade na vida porque de repente eu me vi num passado me preocupando com coisas tão desnecessárias, tão realmente banais, muitas vezes mobilizando o meu psíquico e emocional por coisas tão infrutíferas e hoje realmente eu tomo mais cuidado com isso, valorizando muito o meu presente às pessoas, aos sentimentos, porque eu acho que é isso que a gente leva daqui com certeza. E como, não tem outra forma de encerrar esse bate-papo, sobretudo... Como tem sido, né? Como é que tem sido? Porque tem gente nos vendo agora. Sim. Nesse exato momento. Mães, pais, tios, padrinhos, madrinhas, companheiros, companheiras, esposos e esposas que ficaram aqui com você. Como é que é viver depois quando você tem essa experiência? Na verdade, é reviver. Eu chamo disso. Muitas pessoas falam, né? Mães lutadas, sobreviventes do suicídio. E eu não me considero uma sobrevivente. Eu não gosto desse nome. Eu prefiro dizer que eu sou uma revivente. Tá? Eu renasci. Precisei renascer. Precisei rever não só meus valores, mas principalmente os meus propósitos. E esse sofrimento, né? Perder um filho único é um sofrimento que eu costumo classificar como inenarrável, indizível, inclassificável, incalculável. Porém, apesar disso, é possível viver. Eu entendo que o luto, ele é um processo que vai conviver com você pro resto da sua vida. Mas que você vai se expandindo todos os dias pra essa dor caber. pra esse sofrimento caber. Dias bons, dias ruins, né? Choro, riso, momentos de alegria, momentos de tristeza, muita saudade e a gente vai vivendo. E entender que isso vai continuar, correto? Sim. Porque tem pessoas que acham que tem que ser um tempo e depois não tem mais. Não, não. Não. Não é uma coisa que você cure, né? É uma coisa que você aprende a conviver. que você internaliza e vive apesar disso. Cristina Han, muito, mas muito obrigado por compartilhar tanto conhecimento e sobretudo experiência. De tudo que você falou, eu anotei. Gente, eu não sei se vocês fizeram isso, tá? Mas eu tô aqui desde o início anotando também, viu? Escutar e gerenciar. E sobretudo se educar. Porque se tem uma das necessidades mais impressionantes, é uma necessidade premente do mundo atual, é educar-se. E não só em relação a isso, a tantas outras coisas. E pra isso é necessário abrir espaço pro novo. Ou seja, você tem que desaprender muita coisa pra abrir espaço pra aprender outras. Cristina, quem quiser te seguir no Instagram, eu sei que você gera muito conteúdo. Como é que faz lá no Instagram? Então, o Instagram, meu nome é chatinho de escrever, mas eu vou soletrar. É arroba Cristina Han PC. O Han se escreve H-A-H-N. Mas se você colocar Cristina H-PC, já vai aparecer. Com certeza tem muito conteúdo. Gosto muito que as pessoas não só compartilhem, mas principalmente comentem. Isso é enriquecedor pra mim e eu tenho o cuidado de responder a cada pessoa com o maior carinho. Toda vida importa. Setembro amarelo. Essa foi a nossa contribuição pra você que tá nos vendo. Se você gostou do que viu, compartilha. Salva esse podcast. Mas compartilha com o máximo de pessoas que você puder. pra que a gente possa alcançar muitas e muitas vidas e famílias. Não só no Rio Grande do Norte, também não, mas no Brasil e no mundo. Cristina, mais uma vez, muito obrigado. Sou eu que agradeço a você. Obrigado de coração. E só queria dizer que se tem vida, tem jeito. E se precisar, peça ajuda. Muito bem. Muito obrigado. E a gente se encontra aqui no canal da 96. Tem tanto podcast, tanta coisa que acontece nesse canal, além de toda a nossa programação que vai ao vivo e que você vê aqui e escuta na 96FN. Muito obrigado. Até a próxima.